Olá pessoal do nosso canal, olá você, estamos aqui em Própria Sergipe, aqui na BR-101, na cidade de Própria, aqui bem pertinho da ponte da integração nacional, onde nós estamos mostrando aqui apontando para vocês os vídeos, Morro do Urubu, onde nasceu a cidade de Própria e os povados de Própria, povados de São Vicente, onde vai para a cidade de Neópolis e onde também vai beirando o Rio São Francisco. Estamos aqui filmando aqui a entrada de Própria, que será breve, uma grande entrada, por causa da duplicação da ponte e aqui o caique de Própria, Rua da Poeira, Rua da Frente, beirando ali todo em torno do Rio São Francisco, nós vamos mostrar para vocês já já galera. Beleza aí galera, estamos aqui filmando aqui o entorno, todo o entorno aqui da ponte, onde vai ser uma mega duplicação aqui da entrada de Própria, uma das entradas principais de Própria, onde vai para a cidade de Neópolis, para a Força de São Francisco, o estado de Alagoas e outros estados aqui, onde vocês estão vendo os carros vindo aí. Beleza, estamos filmando aqui, é quase pôr do sol, na ribeirinha de Própria, estamos filmando aqui uma boa parte aqui do entorno da BR-101, aqui onde fica a cidade de Própria, no estado de Sergipe. Não esquece galera de acessar o nosso canal, curtir, comentar, se inscrever e ativa o sininho para receber todos os vídeos, é que toda semana tem vídeo aqui nesse canal. Aqui galera, é onde vai para o Hotel do Velho Chico, o maior hotel de Própria, Hotel Três Estrelas. E é onde a gente estamos aqui, trazendo aqui informações para você, da duplicação aqui da BR-101, em Própria, Sergipe. Onde as obras ainda continuam a todo vapor. Aí vocês estão vendo os restaurantes da ponte de Própria, a ponte antiga de Própria, ela vai ser praticamente isolada, 50%, porque só vai acessar a ponte quem vier de Alagoas para entrar em Própria e depois segue viagem. Mas, poucos carros vão adentrar a ponte de Própria, ou seja, a ponte antiga né, que é essa ponte branca aqui ó galera, essa ponte branca aí. Essa daqui é que os carros vão passar direto, quem quiser passar direto né, quem não quiser vai ter o retorno aqui ó, para entrar, para sair. E aqui onde eu estou, aqui vai ser todos os carros que vêm de Alagoas, os carros que vêm de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, podem entrar aqui. E quem vir, ficar em Própria, claro né, quem for acessar os restaurantes, aqui em Própria, Sergipe. Estamos aqui mostrando para vocês aqui, a ponte da integração nacional do Rio São Francisco. A ponte da integração nacional do Rio São Francisco. A ponte do Rio São Francisco.